Por acima de tudo o amor Bem, agora no segundo bloco vocês vão ter também a oportunidade de acompanhar o quarto princípio e vamos seguindo em frente até o terceiro bloco para vocês terem consciência absoluta do diferencial que existe no Hospital do Amor E vosso pai, Dr. Paulo Prata, tem uma perspectiva muito clara de ir na contramão da visão geral que as pessoas têm do médico Eu acho que é isso que o senhor quis dizer com a ideia do coração valente no item 3 Só deve administrar um hospital quem tiver o coração valente e não se acovardar em deixar ninguém, nem colaborador, nem paciente seja humilhado, maltratado, explorado, desprezado, ignorado E ao mesmo tempo eu já vejo o ponto 4 aqui que está diretamente associado Não, mas o senhor vai entender aqui porque isso, a valentia, ela está associada a outro princípio aqui que é o da humildade, que não são dissociáveis Por isso que eu gostaria que o senhor comentasse os dois juntos O quarto só deve administrar um hospital quem tiver humildade de conhecer todos os colaboradores pessoalmente E se fizer conhecer particularmente É o que o senhor falou de vosso pai É o que eu falei no princípio de você querer ser um... Você não pode falar que você é um líder Sendo que você não tem aprovação da sua equipe Um líder se faz pela condição absoluta dele ser uma pessoa admirada, respeitada E então ele pode ter esse privilégio de falar eu sou um líder O terceiro princípio que você leu é o coração valente O coração valente é porque é uma frase que minha mãe escreveu Muito inspirada no dia e na hora que eu nasci Então ela usa essa ferramenta de dizer que o mundo é de Deus E Deus escolhe os corações valentes para servir a ele E ela diz, você nasceu com esse coração valente E você nasceu para servir a Deus Isso ela falou na hora que eu nasci Na hora que eu saí da barriga dela Ela descreveu, está no meu livro Mas eu uso o termo de coração valente Porque você tem que enfrentar os problemas com a cabeça erguida Você tem que ouvir os dois lados O gestor que toca uma instituição humanizada Ele não pode só ouvir um lado da questão Ele tem que ouvir os dois lados E ele tem que ter uma personalidade capaz De enfrentar quem quer que seja E qual quer que seja aquele problema que ocasionou Um desentendimento, uma desonestidade, um erro E por isso então Quando você tem muitos problemas repetitivos Você cansa Não tem quem não cansa Porque se você chama a atenção de um profissional Hoje, e ele é muito superior aos demais Amanhã ele comete o mesmo erro Aí você passa no dia seguinte Ver que tem que de novo chamar a atenção desse profissional De novo Você, talvez a segunda vez Você ainda consiga chamar a atenção Porque Mas quando vai sendo contínuo aquele processo Você entra num processo Que às vezes você se acovarda Eu percebo isso Em outros departamentos Em algumas situações O que eu mais fortaleço a minha equipe É deles entenderem Que não adianta Que para ser honesto perante a Deus Você não pode se acovardar nunca Você tem que ter coragem Se precisar enfrentar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes os problemas Você não pode se acovardar Porque isso tudo reflete na vida O erro E a sua covardia de não enfrentar a disciplina dos erros que vem sendo constante Sem dúvida nenhuma Você vai ter uma dor de consciência amanhã E essa ideia de coragem Que o senhor está dizendo Fica muito explícita no seu quinto princípio Que diz respeito à ideia da própria gestão do hospital E da relação profissional que se existe O senhor diz assim Só devem administrar um hospital Em geral Pessoas que amam pessoas E que preferencialmente não sejam médicos Porque médicos não julgam médicos Existem exceções Como o senhor mesmo diz Mas são raras A valentia para se dizer Um item como esse Dentro de uma ideia de uma gestão de hospitalar É muito grande em relação ao que as pessoas pensam Sobre gestão e saúde Gostaria que o senhor comentasse esse item sim A minha experiência E no campo de 61 anos de gestão Que o Hospital do Amor tem Mas eu vou pegar os 33 anos meu de experiência Eu vi muito poucos médicos Terem capacidade de gestão Até gestão própria Na própria gestão administrativa e financeira Do próprio dinheiro Do próprio item principal Que é a vida privada dele Dentro da instituição O médico Ele é uma pessoa muito focada Na concepção do problema do paciente Na pesquisa De cada De cada Diferença que é Às vezes o mesmo tumor O mesmo nome Mas não é A mesma Não são as mesmas células Não são os mesmos Valores científicos De se tratar Então o médico Ele tem Ele foi condicionado O médico nasceu Com uma missão De Formar E viver Até morrer estudando Porque vai mudando E vai melhorando A forma E a linha De tratamentos E o médico Então tem que se atualizar Todos os dias Então ele é uma pessoa Muito focada Naquela formação Que ele tem Naquela especialidade Que ele tem A medicina Hoje está 100% Focada Em Departamento de educação Em especialização Então O médico Não é a pessoa Para enxergar O todo Porque hoje O médico Para enxergar O todo Ele tem que ter Uma vocação Administrativa E o médico Na verdade Quando ele optou Por medicina Ele tem Vocação Acadêmica Tem vocação De Ciência De estudo Então Essa concepção De você Enxergar Todos Os departamentos Todos O ambiente De trabalho De uma instituição Não é 90% dos médicos Não tem essa vocação Não existe Essa vocação Existem exceções Mas são muito poucas Isso fica muito claro Essa necessidade Contingente Quando o senhor Vai para o seu Item 6 O sexto O sexto princípio Só deve administrar Um hospital Quem se dispor A enxergar Os quatro cantos Dele Em todos os dias Em todas as horas O médico Cuida dos pacientes O gestor Ele gerencia O médico Pode ser um gestor Mas não necessariamente Isso vai ser Uma verdade Ele não tem Essa vocação Por natureza Ele nasceu Com a vocação De ciência De estudo E ele Ele é um Bom instrumentista Ele pode ser Excelente músico Da nossa orquestra Mas ele não serve Para ser o maestro Da orquestra Porque Ele não teve Essa formação Ele já tem A formação Daquela especialidade Daquela Daquela formação Que ele optou E a gestão É a capacidade Do médico Enxergar os quatro cantos Dentro do hospital O médico Não O gestor Ele é obrigado A ter essa informação Todos os dias A lavanderia A cozinha O almoxerifado O centro cirúrgico A esterilização O hospital É uma coisa Dinâmica É uma coisa Extremamente dinâmica Se qual Que forma Que está garantido O no break Dos aparelhos Da geladeira Que estão Com os medicamentos Que Às vezes Aqui Na minha gestão Tem geladeira Que tem cinco milhões De estoque De medicamento E qual A garantia Que você tem De que tudo Está dentro De uma segurança De uma área De segurança Que o paciente Vai receber O tratamento Sem margem De erro Qual a segurança Na margem De erro A margem De erro Mata Então o gestor Ele O gestor O gestor Tem que sempre Estar voltado Naquele princípio De enxergar E saber Que Ele é Obrigado A ter referências De tudo Que gera Que é Tudo que gera A margem De erro Para o paciente Essa Margem de erro A margem de segurança Dentro do hospital Ela está nos quatro cantos Do hospital Ela não está Num lugar só Então é complexo Achar que Gestão de hospital É uma coisa Que A pessoa tem que ter Esse amor Tão profundo Mas tão honesto Perante a Deus Que o que faltar Para eles E o que falta Para mim Em todas essas leis Falta muito Para mim Porque eu não tenho Formação Para nenhuma delas Mas A diferença É o que falta Para mim Deus me capacita Deus me faz Enxergar Aquilo Que eu não tenho Formação Para enxergar Aquilo que eu não tenho Formação Porque eu não estudei Para aquilo Mas eu estou Administrando Um complexo gigante Eu recebo Seis mil Pacientes por dia No meu complexo Então A margem de erro É uma coisa Normal Em qualquer segmento Mas se eu não Tiver a visão Dos quatro cantos Simultâneos Eu não posso Pôr a cabeça No travesseiro E me conformar Mas eu Não tenho Todas as ferramentas Mas eu tenho Uma certeza Que a minha honestidade Deus vai me capacitando E se o senhor me permite dizer O senhor tem uma coisa Que é a própria dimensão Da caridade No sentido De enxergar O teu próximo Enxergar no fundo De tudo É você saber Que é seu irmão Que está ali E que a margem de erro Para ele É a mesma Que pode ser Para você Se você aceitar Que o erro Dele Pode ser o mesmo Para você Você não pecou Também Você não errou Perfeito Você entende Porque tudo Está baseado Na consciência De uma consciência Perante a Deus Da sua Verdade Da sua honestidade Você quer estar sentado Num ar-condicionado Num poltrona de couro E E vendo o filme Passar As pessoas Não é assim O hospital Não tem nada a ver Com gestão De Empresa De indústria De fábrica Não tem nada a ver O hospital Não tem nada a ver Com isso Sim E isso Fica muito evidente Quando nós entramos No ponto 7 Só deve administrar Um hospital Quem cobra Sua chefia Que são pessoas capacitadas Que ensinem a todos Indiscriminadamente Tudo que se sabe Sendo humilde E nunca Humilhando Nenhuma pessoa Que saiba menos E o senhor Quando chega E diz Olha Eu não sei Eu não tive Essa formação Isso quer dizer A prova da humildade Como fundamento Principal Para você conseguir Gerir a ser a pessoas Eu uso muito Essa ferramenta Na minha No meu contato Com meus colaboradores Para dizer Para eles Se você Estudou Você estudou De 1 a 10 Você estudou Até 5 No conhecimento Da sua especialidade Você não tem todo Você não é Você não tem Mestrado Doutorado Você não é Uma pessoa Que conhece Toda a literatura Da sua profissão Mas se você Tiver Fazendo Honestamente Na sua consciência O que é melhor E precisar De saber mais A sua honestidade Deus vai te capacitar Mas se você Faltar com a sua Honestidade De buscar O que é O que você Não sabe E aí Por isso você Tem que ter humildade Buscar com o seu Chefe Buscar No Google Buscar Onde precisar Buscar O conhecimento Você também Está faltando Com a humildade Porque você Você acha que está No máximo Que você podia fazer Deus nos permite A ser capacitado A qualquer coisa E por isso Nós temos então Que desenvolver A consciência De um gestor Na área de saúde Humanizada Ele tem que ter Uma aliança com Deus Ele não consegue Ser um bom gestor Se ele não tiver Uma aliança Verdadeira com Deus É nisso Que eu confio É nessa experiência De 33 anos Que eu tenho Que por não ter Nenhuma capacidade Nenhuma formação Eu erro menos E acerto mais Por acima de tudo Amor 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 Amém